Salve, salve, guerreiros! Estou aí de novo, René Murad de Bushcraft, sou caçador de javali com arco, faço o manejo aqui do javali no estádio de São Paulo E fui o participante do primeiro Largados e Pelados Brasil, aí na edição só feita com brasileiros E hoje eu estou aqui para falar uma cagada que eu fiz nessa caçada aí, essa noite aí Que foi um erro juvenil, um erro idiota, um erro primário, que quase comprometeu a minha caçada e o sucesso dessa noite Bom, acompanha aqui comigo, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha que aconteceu? Então vamos recapitular, eu caço de seva, eu estou a 22 metros do meu ponto, eu estou no... Num estaleiro, o arco está ali embaixo, minhas ferramentas, tudo Eu sempre deixo o meu pino, para quem não sabe, o caçador de arco, a mira do arco é um pino Pode ser miras de três pinos, cinco pinos ou um pino só Nesse caso, olha aí, o meu pino é um pino que ele varia Eu vou, de acordo com a distância, eu regulo esse pino para a distância que o rangefinder me indica O rangefinder é esse aparelho aí, que dá a distância que o alvo está de mim E provavelmente quando eu estava descendo para cá, para a beira do brejo aqui Eu devo ter enroscado esse arco em algum lugar e mexeu a minha mira É, esse pino saiu do lugar E o idiota aqui, o bestão, o pai aqui achando que estava tudo bem O que eu fiz? Eu não conferi o pino Eu já vi o porco ali, achei que já tivesse o pino no lugar certo Nos 22, pá, mando flechada O que acontece? A flecha passa quase um quilômetro de distância para cima do porco lá Enfim, foi um erro juvenil Ainda bem, ainda bem que o porco não entendeu muito bem o que aconteceu E ficou ali, eu tive a chance de fazer um segundo disparo Bom, sem mais delongas, fica a dica aí Sempre, sempre confira o pino à distância Não custa nada, mesmo que você já está sabendo a distância correta O ideal é você chegar na ceva, dar dois, três tiros aí para testar Para ver se o seu equipamento está calibradinho Bacana? Vamos ver, vamos ver como que foi o desfecho da caçada Música 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 Que droga, eu acho que, amara que ele tenha morrido, porque pelo sangramento, só que quebrou a floresta. Caralho, que porco lindo, cara, olha que da hora, chega aí, olha que porcão lindo, olha que porcão lindo, olha aí, olha aí. Olha que porcão lindo, olha aí. Aí, olha, porquinho aqui, olha, na medida. Meitãozinho aqui, bom? Olha o bichinho aqui, olha, olha, a ceba está boa aqui, um tiro, um porco. Olha o bichinho aqui. Olha o bichinho aqui. Olha o bichinho aqui. E aí, galera, vocês que acompanham a gente aí no canal, está aí, olha, Renê peladão aí, quer dizer, peladão não, né, porra. Mas está aí, olha o leitãozão aí, olha, mais um manejo feito com sucesso. E espero que vocês tenham entendido as dicas aí. Você viu que é fantástico, né? Essas dicas, elas, meu, não tem como dar errado. Faça o que eu estou falando, que você vai ter sucesso aí na caçada. Tudo bem, ainda é sua primeira caçada, ainda você não teve sucesso, faz isso aí que eu falei, vai seguindo, que teu porco está lá, está com o teu nome.